Música Fazendo um desenho nas costas da mão Desfira a consciência das dores corais Jogar uma vaca do décimo andar Viajar sobre a rua de vários setões Tua moça na chileira, beija em maris Se eu cortasse o cabelo, mudasse o nariz Tal escrevesse a constituição Se eu nunca quisesse quem ficava Ser dois, ser dez e ainda assim Se a doença apagasse a dor que eu senti Seco, reto, dizendo a moral Se eu nunca lembrasse o estrago que eu fiz O início do quadro da cruz O início do quadro da cruz Era nada, era nada, era isso Se a maldosa quer me lutar Fazendo um desenho nas costas da mão Desfira a consciência das dores corais Jogar uma vaca do décimo andar Dois do quadro da cruz Jogar uma vaca do décimo andar Eloy A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL